Olá, seja bem-vindo em mais um vlog aqui do canal. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Manu. Eu sou designer, empreendedora, trabalho de forma híbrida, um pouco no home office, um pouco lá no nosso estúdio, em um hub de inovação aqui da nossa cidade. Sou casada com o meu sócio, tenho uma cachorrinha chamada Stout. Tudo aqui gira em torno de empreendedorismo, família, casamento, casa, design. Fazem semanas que eu estava esperando por um recebido, antes de toda essa chuvarada, antes de todo esse caos aqui no RS. Eu fiz aniversário, fiz 34 anos. Inclusive tem vídeo aqui sobre a semana do meu aniversário, alguns aprendizados após os 30. E eu comprei um presente pra mim, escolhi um presente maravilhoso. Tcharam! Está aqui meu recebido e vou abrir junto com vocês. Basicamente uma bolsinha, pra que eu consiga levar minha câmera. Escolhi uma cor bem neutra, pra não ter que ficar pensando toda hora, na hora de escolher algum look. É uma coisa que combina com tudo. Super prática a vida da mulher empreendedora é assim, né? Praticidade em primeiro lugar, afinal. Uma coisa muito importante na nossa vida é a gestão de tempo, que quase a gente não tem, né? Vou descobrir ela junto com vocês. Ela tem uma abertura aqui atrás, que é perfeita pra colocar o Kindle, que eu sempre tô carregando ele pra todo lado. E tcharam! O que que tem aqui? Um flyerzinho, nada demais. A luz aqui não tá muito boa, né? Vamos colocar pra cá. Aí, vamos esconder a bagunça do banheiro com a minha cabeça. Táticas de quem faz vlog é muito tempo. Então, voltando à minha bagzinha maravilhosa, ela tem essa abertura aqui atrás, pra colocar o Kindle. Aqui na frente, nós temos um bolsinho externo, pra colocar coisas pequenas, tipo chave. Essa alcinha aqui. Eu gosto de carregar ela sempre na transversal, sabe? Não sou uma mulher chique de carregar bolsa assim, de ladinho. Não tem jeito. Ela é um material bem firme, uma loninha. É algo bem durável, provavelmente. Então, temos essa abertura principal aqui, onde eu vou colocar câmera e tudo que eu preciso. Ó, dá pra colocar nome e contato. Olha que bacana. E aqui dentro também tem mais um bolsinho interno. Depois que eu terminar de gravar, eu vou testar a câmera aqui dentro. Afinal, eu tô usando ela agora com vocês. Provavelmente, eu vou usar ela hoje. Nós temos que ir lá pro hub. Temos algumas reuniões importantes. E antes disso, nós temos que levar a Stout pra creche. Nunca pensei que eu estaria dizendo isso na minha vida. Mas essa cachorra fica estressada o dia inteiro, fechada no apartamento, 65 metros quadrados, né? É isso, vai ser um dia bem agitado. Nada de home office. Bozi, como é que faz pra me agradar? É só dar presentes e pedir um cappuccino. Muito bem. A melhor parte de vir aqui no hub é tomar um cafezinho. Mais precisamente, um cappuccino da Ristretto. Vocês viram que a Stephanie fez um café mais que especial pra mim. Então, quando eu tô assim querendo ser mimada, eu peço um cappuccino ou o mozão pede pra mim. Que nesse caso, eu cheguei lá, a mozão já tinha pedido meu cappuccino. Homem esperto. E nós tivemos a oportunidade de criar a marca Ristretto Moinho, como vocês podem observar aqui nesse belíssimo copo de café. Fizemos em parceria com a Alpina, inclusive a produção desses copos. Além do mais, desenvolvemos um selo especial. Foca, foca. Olha ali. Um selo especial pra Ristretto Moinho. Exclusivo para Hubbers. Belíssimo. Belíssimo. Agora eu vou tomar meu café, que eu não aguento mais esperar por esse momento. Conta aí como é trabalhar com... No IP10. Tem coisa pior. Porra. Tivemos uma longa tarde de trabalho aqui no hub. E agora é hora de ir pra casa. A dança do goodbye. O mozão tá usando a mochila velha que tem estado de comer a mochila nova dele. Já amanheceu por aqui. Em especial, essa manhã está mais silenciosa do que o normal. A Stout posou numa hospedagem para cães. E a gente conseguiu dormir até um pouco mais tarde. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu acredito que eu tenho bastante experiência. Que é casamento e sociedade. Afinal, já temos uma empresa que fez 12 anos. Eu e meu marido. E meu irmão. Pra piorar a situação. É familiar, gente. Não é só com marido. É com marido e com irmão. Então, assim. Será que esse negócio dá certo? Todo mundo no início da nossa sociedade dizia. Ih, empresa familiar. Sociedade com marido. Isso aí não vai dar certo. Mas estamos aí até hoje, né? Sim, pode dar certo. Mas você tem que querer. É um esforço. É um trabalho. É uma dedicação diária. Pra você conseguir conciliar relacionamento e trabalho. Porque a discordância, a divergência de opiniões vai acontecer muito durante todos esses anos que vocês vão se relacionar e empreender. É mais como você lida com isso, né? De não levar essa discordância do trabalho pra casa, sabe? Separar as coisas. E uma dica muito importante. Lembre que vocês são aliados, cúmplices. Porque é muito fácil pra mente humana começar a criar rivais quando as pessoas não concordam com você. Ainda mais às vezes no ambiente do empreendedorismo, ambiente corporativo que é agressivo, tem muitos riscos, né? Você acaba ficando muitas vezes em modo luta e fuga dentro desse ambiente e começa a haver inimigos. Mas lembre-se que você e seu mozão sempre são cúmplices, aliados e se tratem como cúmplices e aliados. Porque isso é muito importante. E uma coisa que é obrigatória é a terapia, né? Cada um precisa fazer a sua terapia porque a gente precisa lidar, aprender a lidar com as pessoas que a gente ama. Pais, irmãos, família, amigos, colaboradores. Então é muito importante você entender de pessoas pra que você seja bem sucedido nesses relacionamentos pessoais. Trabalho é feito de pessoas. Relacionamento é feito de pessoas. E o mais importante, você tem que aprender a lidar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E muitas vezes as pessoas nem se conhecem, não sabem quais são os seus gatilhos, não sabem quanto às vezes é difícil pro outro conviver com você. Outra dica muito importante pra quem quer empreender em casal é saber que você vai precisar definir papéis. Na empresa, qual que é o meu papel e onde eu sou autoridade 100% aqui pra tomar a decisão sem, às vezes, ser questionada. Claro que o outro pode opinar, pode te ajudar nesse teu papel, mas esse teu papel é a sua responsabilidade. E se houver algum debate ali, você saber. Bom, aqui você toma as decisões, pode seguir, confio em você. E o bacana de todo casal que dá certo é ter objetivos em comum. Os dois quererem o mesmo ponto lá na frente, o mesmo sonho, o mesmo objetivo. Às vezes vocês vão divergir do caminho pra chegar lá. Mas o importante é ter aquele objetivo em comum, que isso vai fortalecer vocês. Então vai ser uma dupla ali super engajada, forte pra conseguir conquistar os seus objetivos como casal e como sócios. Mas eu não vou ficar aqui fingindo que é tudo lindo e maravilhoso, porque existem muitos desafios e surtos no meio do caminho. Porque se você tá empreendendo e nunca deu uma surtada, você não está fazendo isso direito. E o fato é que uma hora ou outra, vocês, como casal e como sócios, vocês vão acabar se desrespeitando. Eu valorizo muito relacionamentos de amor e de respeito. Esses pilares são extremamente importantes. Porém, às vezes, vocês vão pecar em algum quesito. E aí, vocês vão ter que aprender a passar por cima do ego de vocês. Porque quando vocês estão num ambiente corporativo, muitas vezes, agressivo, vocês vão querer debater sobre aquilo que vocês acreditam. E, às vezes, podem acabar passando dos limites. É isso, o ser humano erra. O ser humano é imperfeito. Você vai dar essa vacilada. E aí, como é que lida com isso? Como é que não leva pra casa? É ter a sabedoria de ver o outro dando uma surtada e ainda respirar fundo, não se defender e levar um chazinho pra pessoa se acalmar. Por exemplo, semana passada eu tava super estressada e o Fabrício simplesmente me fez uma pergunta. E eu surtei com aquela pergunta. Porque eu tava super sobrecarregada, eu não tava mais conseguindo equilibrar todos os pratinhos. Eu tinha passado do meu limite. Quando isso acontece, eu não fico uma pessoa muito agradável. Aí o Fabrício começou a argumentar, argumentar, argumentar. E eu falei, eu não quero argumentos, eu só quero um abraço. Às vezes, vocês vão ter que sair do racional e simplesmente entender, poxa, o outro não tá muito bem. O que eu posso fazer pra que a pessoa se sinta bem? Por mais que eu discorde dela. É isso. Mozão está acordando, eu posso ouvir daqui. A gente vai ter que terminar nosso papo uma outra hora. Porque logo nós temos que terminar de se arrumar, comer, ir lá pro hub. Temos a manhã inteira de reuniões. Até por isso que a Stout ficou lá na hospedagem, pra ela não ficar sozinha. É isso, bora pra mais um dia. Uma coisa padrão nessa casa é a Manu prontíssima, aguardando o príncipe se arrumar, né? Bonitão. O noivo. O noivo. Eu sempre quis um telão desse. Mais um dia começa por aqui e hoje temos Stout no sofá junto comigo, me fazendo companhia nesse momento. E agora precisamos terminar aquele nosso papo sobre casamento e sociedade. Eu estava contando pra vocês um breve surto que eu tive na semana passada. E como eu gostaria que Mozão lidasse, depois que ele entendeu que eu não queria argumentos, que eu só precisava de um abraço, sabe? Sem entrar pro racional. Expliquei pra ele. Amor, eu quero que você reaja assim quando eu tô surtando. Claro, depois que eu já tinha acalmado e voltado pra mim mesma, eu consegui ter esse diálogo com ele. É natural que depois de anos empreendendo, você vai oscilar emocionalmente e às vezes vai dar uma surtada e vai ter que lidar com esse surto. Aquela bela frase. Ok, falhei. Me desculpa. Vamos fazer melhor hoje. Essa humildade em perceber seus próprios erros, se desculpar com a pessoa e querer ser melhor pra essa pessoa todos os dias. O grande segredo pra casamento e sociedade dar certo é você, antes de tudo, querer o melhor pra outra pessoa. Querer que ela se dê bem, que ela prospere, ao mesmo tempo tenha liberdade de tempo, saúde emocional, que se realize naquilo, né? Você tem que ser um catalisador do sucesso daquela pessoa. Basicamente, não é um desafio pra todo mundo. Não é todo mundo que consegue empreender com o cônjuge. É um cuidar todos os dias, é um regar a sua plantinha todos os dias. E não é todo mundo que tem essa disposição. Mas é possível e é muito bom. Eu amo, assim, amo trabalhar com o Mozamo. Amo a nossa rotina home office. É os dias que a gente tem que ir pro hub. Amo as nossas reuniões de consultoria, as nossas discussões mais acaloradas ou não. E é isso, a gente vai aprendendo a lidar um com o outro. E sempre em busca do nosso objetivo maior, do nosso sonho. Afinal, é realizar as coisas que a gente quer pra nossa vida, pra nossa família, pra nossa empresa. Nada como o diálogo, né? E saber utilizar as palavras certas, a comunicação correta. Pra viver em relacionamento e sociedade, principalmente, você precisa aprender a se comunicar. Pessoas que sabem se comunicar com o outro, criar relações saudáveis, são pessoas muito poderosas. Então, aprenda a se comunicar e ter uma comunicação assertiva com as outras pessoas, que isso é muito valioso. A vantagem de ser casado com a sócia, cuida do brandy pessoal do garoto. Olha o look do arquétipo explorador. Teu óculos de nerd. Um dos nossos segredos pra fazer dar certo o casamento e sociedade é tempo de qualidade juntos. Então, eu tento quase que todo final de semana vir aqui pro Capinguim. É uma casa que a gente tem aqui pra fora, da nossa família. Então, tem muita natureza, silêncio. E hoje tá super frio. O mozão já foi ali pegar lenha pra gente fazer fogo na lareira. Tomar o vinhozinho, fazer uma sopinha. Um final de semana num clima bem inverno. Pra quem é novo aqui e ainda não sabe da novidade, vamos construir nossa casa esse ano. E teremos temporada diário de obra pra vocês acompanharem todas as etapas da construção da nossa casa. Que será a Steel Frame. Então, o pessoal já deixou o container ali pra guardar equipamentos, ferramentas. E é isso, tá acontecendo. Qual que é a melhor parte de ser meu marido e meu sócio? Fala uma coisa legal aí. Passar 24 horas por dia contigo é muito bom. Resposta certa. Sabe o que eu tenho ciúmes das pessoas que não trabalham juntas? Dos casais que não trabalham juntos? Ficar tempo sem outro? Não, é tipo ter o prazer de perguntar pro marido quando ele chega em casa. E aí, meu bem, como é que foi seu dia? Ah, mas você pode fazer isso de vez em quando, quando eu saio, eu tenho um cliente. Agora que você tá indo pro hub, eu tô fazendo isso, né? E aí, como é que foi sua tarde? Me conte tudo. Você gosta disso? Eu amo, eu me sinto muito bem casada. Olha só que interessante. Eu posso sair mais daí? Não. Tá saindo muito já. Um dia de chão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma